Mais um vídeo mostrando como eu corto meu cabelo em U. Eu vou tirar essas partes vermelhas que ficaram desbotadas e aí eu começo partindo meu cabelo ao meio, divido bem e depois penteio e amarro as pontinhas, sempre com a cabeça reta pra não ficar torto. Amarro na mesma direção pra ter um norte na hora de cortar e depois molho. Sempre lembrando de estar com a cabeça reta, eu corto reto. Meço e depois aparo as pontinhas que estão pra fora. Aproveitei pra cortar a franja também, eu dividi nesse mini triângulo a mecha, enrolei bem e depois cortei reto. É bem prático. É um franjão meio repicado, despojado, eu gosto bastante. E o cabelo fica assim, em U, com as pontas encorpadas. Eu adoro esse corte, valoriza meu cabelo, deixa com aspecto mais encorpado mesmo. Vocês gostaram? Me deixa aqui um comentário, eu quero saber. Um beijo!